Ah, isso é tão triste, cara. O nosso amigo está lá, hein, sofrendo. Parece que está quase morto e a gente não pode fazer nada pra ajudar. Eu queria fazer alguma coisa pra ajudar o Tony e vocês, hein. O que eu desejo? Mas vamos em assunto, amigos. Pra onde será que o Rei Plato se meteu, hein? Será que ele foi pra outra dimensão? Ele deve ter fugido pra um lugar muito escondido, hein. Quanta besteira, hein? Afinal, é a dever do Tony proteger essa terra mágica. Então vocês deveriam se conformar com o que aconteceu com ele e pronto. Ah, será que dá pra alguém me segurar? Eu vou dar na cara desse imbecil. Meu querido, você só está aqui porque foi detido pelo Rei Rai. E é melhor você ficar quieto. Ou eu mesmo vou pegar você e jogar você dentro do portal do esquecimento. Porque aqui você vai voltar pra sua terra mágica, entendeu? Você é um touro, Zambuco. Será que você não se encontrou do que eu só estou falando na verdade, hein? Ah, vocês são muito patentes comigo pra pensar no... Muito obrigado, Zambuco. Tô muito feliz, mas aonde está? Acorde! Tô muito feliz, mas aonde está? Acorde! A próxima vez que tu vir, ela foi perto do lado de casa. Se você quiser, eu posso levar você até ela. Vamos voltar depois, vamos voltar. Minha nossa! Você está vivo, Tony! Isso é tão bom! Eu estou muito feliz! Que bom que você voltou! Pois é, pois é, Zambul. Começamos nossa amizade com inimigos e agora somos melhores amigos para sempre. Isso é muito bom! Sim, você agora é meu melhor amigo, Tony. Agora precisamos encontrar o Rei Bolo, mas antes eu vou falar com o Rei Rai para ele despachar o amigo dele de volta para sua terra mágica. Tchau! Tchau!